Bom, estamos aqui hoje na casa do meu amigo, nosso amigo Simval, de família, reunido numa truma de violeiro, aonde dificilmente acontece isso, mas hoje, felizmente, graças a Deus, estamos todos juntos aqui, aonde se encontra Tião Garreiro e Bardinho, Moraí Dino Franco, mas só me dá o Dino Franco, tá só o Moraí, dá o Paulinho, secretário da Dupa Tião Garreiro e Bardinho, como é que é? Boca de Veia, mas não fala isso, rapaz, não, que ele é boa, gente. Tá o Simval em família, o praense, Dupa Tião Garreiro e Praense, hoje, nessa reunião de amigos, propriamente dito, quase uma família, então dificilmente acontece, e hoje é muita satisfação, pra gente estar presente, desse povo bom, mora todos longe, um do outro, e hoje se reuniu aqui. Meu muito obrigado, Simval e família, dona Yolanda, o filho do Simval, que tá aqui segurando... Rémito. Rémito, segurando o microfone, menino que gosta de uma viola, Tinha um carreiro pontiano, a viola sentida, aqui fazendo a gente quase chorar. Eu já tô enxugando. Vamos passar a palavra agora pro meu amigo, de muitos anos, colega de arte, que representa a viola no Brasil, atualmente, Tinha um carreiro. Obrigado. Como acontece? Mais uma reunião. Estamos aqui, muito felizes, cantando umas músicas, fazendo algumas músicas, e... Estou escutando os amigos cantar, o Clarence, o Pioma Guerreiro, o Budas. Buda, pai. Estamos aqui numa tarde muito gostosa. E o Pioma vai declamar uma música, uma moda de viola, mas vai falar declamada. O Araí vai falar um pouco. Representando o Dino Franco, né? É. Eu queria dizer o seguinte, agradecer ao Simval, por tudo que tem feito pra nós aí, o Rémito, a sua mãe, os seus irmãos, né, Tião? Ele é Pião. E... E dizendo, pra nós é uma alegria muito grande, porque é difícil a gente fazer uma reunião dessa, como o Pião disse, né? Porque só tem poucos amigos que a gente se reúne assim. Um é o Simval, com a sua família, o outro é o Sr. João Fézio, o prefeito José Bonifácio, que é um dos amigos também que sempre a gente reúne lá e faz uma festa. Gente boa, né? É gente boa, né, Tião? Então, pra nós é um motivo de alegria, tá? Aí o Pardinho, o Pardinho tá meio chocado hoje. Pra esse daí vai falar. Pra esse também vai dar um recado. É, eu também, depois dessas vozes grossas que falaram, eu vou falar fino, porque senão concordo com meus outros. Fala muito fino, né? É, é um prazer muito grande, sem dúvida nenhuma, essa reunião de amigos aqui na casa do Simval, e com família, nossas famílias, é um prazer muito grande, isso é uma coisa que marca na vida da gente, uma fita dessa gravada, é uma lembrança eterna. E tem mais uma, essa é uma lembrança que marca e não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Só pra nós mesmo. Agradecendo o fotógrafo que veio aí tirar umas fotos. Nossa, muito obrigado, viu, mano? O Peão Carreiro vai declamar agora com o solo da viola do Tião, o maior violeiro do Brasil. De minha autoria, vou declamar, aliás, já foi transformado numa moda no qual Zico e Zeca gravou, mas eu gosto mais da poesia do que, propriamente, da melodia da música. Tem por título, de minha autoria, Veneno da Saudade. Na minha vida de peão, só recordação eu tenho guardado. Na pionada gritando, um berrante tocando, chamando a bonhada. Nas tardes quentes de agosto, o suor do meu rosto coberto de pó. E quebrada em quebrada, nas longas estradas, só Deus tinha dó. No estado de Mato Grosso, eu era bem moço, mas tinha coragem. Enfrentei o Pantanal, numa vida infernal, laçando o selvagem. Junto com meus companheiros, cruéis pantaneiros, tiramos de lá, no perigoso transporte, encontrando com a morte a cada lugar. De passo a passo, a boiada, uma onça pintada, às vezes seguia, querendo matar sua fome. Mas o cheiro do homem, a fera de mia. O som do berrante manhoso, andar preguiçoso da tropa cansada. Sei que foi brutalidade, mas tenho saudade da vida passada. Ao deixar o estradão para o meu coração, foi um forte veneno. A minha rede macia, que nela eu dormia até no sereno. No expresso boiadeiro, deixou os pioneiros com a vida arrasada. Acabou o berrante e o transporte elegante de uma boiada. Certo. E aí